Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, Orange Berry da Urban Tabaco. Vale lembrar que nós temos vídeos todos os dias aqui no canal, durante a semana. Bora lá ver essa laranja com berries aqui, se ela é boa. Bora lá. Em relação ao cheiro, vem bastante cheiro de morango. A laranja, eu quase não senti o cheiro dela. Vale lembrar que berries são várias frutas. São várias frutas. Os que englobam berries, né? Então tem morango, blueberry, mirtilo e tudo mais. Frambuesa. Que enquadram nesses berries, só que aqui nesse fumo em específico eu estou sentindo mais o morango. Laranja, quase nada. Vamos ver o sabor e volume de fumaça. Ah, lá tem um volume de fumaça legal. Eu achei engraçado que o gosto dela é um pouco diferente do cheiro. O gosto dela, sabe aquele fine? Ela tem um gostinho daquele fine que tem aquele açucarzinho. Ele é bem gostoso. A laranja eu achei que, se o nome fosse berry orange, ficaria mais combinando com o sabor, cara. Porque a laranja eu achei que ela tem, só que ela dá uma quebrada no doce das outras frutas, né? Do berries aí. Ela dá uma quebrada. Eu achei um fumo bem gostoso, cara. Se fosse para eu dar uma nota para ele, eu daria uma nota 7, que eu acho que ficou bem massa esse sabor aqui. E vale a compra para vocês experimentarem, viu? Está querendo comprar algum acessório? Entra lá no site argilebr.com.br e usa o cupom FIRFES, que vai te ajudar com 5% de desconto. Gostou da review? Então já deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal. E até amanhã.